Blue Space José Silvestre, bonitinho! Põe um aplauso! Põe um aplauso! Agora vou entrar de novo, porque quatro pessoas com despeito da minha beleza. Quero mais animação! Veja, tá entrando uma bicha feíssima, com uma cara perfeita. Agora! Vou entrar a Tiago, tá? Tá tomando um cúmulo. Desculpa, gente. Sou uma pessoa amada. Eu estava lá dentro, com meu camarim, comendo minhas cúmulas becas, bebendo minha água, peguei. E eu estava olhando, gente. Eu já tomo um cara de vinte e cinco anos. Sabe de verdade? Eu estava no espelhão aqui. Meu amor, no espelhão de Deus já tomou no trinta. Vem, o cara de vinte e cinco, aí eu estava assim, ó. 30 de carreira! Quem é o cara demais vinte e cinco? Vem! Põe quem me decisão pra vocês, cara. Olha! 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 Olha o que me fala no Toto Lido. Ela tá ali atrás, Jorge? Gente, eu não falei boa noite, não. Eu não tô aqui, vocês pensam esse dilúvio que tava fora. Tá chegando? Então, passa pra ali, meu amor. Então, sim, só os homens que eles vão à noite... Boa noite! Boa noite! Hétero, boa noite! Boa noite! Vocês aqui vão ver vermelha, né? Agora, mulheres, boa noite! Boa noite! Boa noite! Uma só e balança no braço. Então, se você vem ver nesse primeiro bloco, tem uma espécie de coisinha. Alguém vindo pra primeira vez, é que eu fiz três? É que eu diria esse voto se eu estiver aqui. Só um minuto. Só um minuto. Fala quem tá por aqui, Jorge. Eu queria pedir uns aplausos hoje muito especial. Olha que gostoso que a Gacinha... Ela fez questão de pedir pra... Eu acho que a filha dela trazer ela... A Célia... Eu vou falar que a Célia tá comemorando 60 anos. Bota um aplauso de jeito, Célia. E agora, pra pedir pra filha... Pra trazer ela aqui... Seis votos zero. Parabéns, mulher! Aí, você quer filha dela? Então, eu pedi pra filha trazer aqui... Eu desejo muita... Saúde, saúde! Seja pequena... Seja pequena... Você pode pegar outras vezes aqui... Você é aonde? São Paulo? Que barco? 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 Essa... Que barco? 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 E você faz o que, amiga? Hoje é celular? Hoje é celular! Que barco? Que barco? Olha que barco? Tu deu? Que barco? O que? O importante é tá aqui, né, mulher? Vou passar até para dar o preço para o curso da Luiz Frenz. Muito bem. Retribui, gente, um abraço. Olha, obrigado. Se eu não pudesse escrever, tinha feito o bolo. Mas aqui a gente trabalha com cheque. É um bolinho do truque, mulher. Cheque? O que é o cheque na nossa vida? O que é o cheque? Seja um ingrediente. O máquina está pronto aí? Obrigada. Faz aplausos. Obrigada. Obrigada. Pega sua máquina. Não dá mais nada. Marcella, filha, filha. São aniversário também? Oi? Foi dia 3? Passou já. Eu já falo com você. Viu, meu amor? Ah, não. Passou, mas a gente vai pedir aplausos. Só um bandido. Não tem relógio? Não me preocupe. Essas bichas que fazem a conversão agora. Antigamente, elas levavam o bolo brum. Elas levavam uma goianada. Hoje em dia, essas bichas me compreendam aniversário. Tem duas balas. Mas aquela antiga, tá? Eu não quis agradecer. Vou trazer ela depois da gestrita. Tu também tá com o bolo brum. Eu tô com o bolo brum. Eu tô com o bolo brum. Eu tô com o bolo brum.